Vamos ao vivo com o Albert Silva? O Albert chega agora trazendo as primeiras informações do setor policial. Albert Silva, bom dia pra você. Bom dia pra você, bom dia pro Antônio Luiz, bom dia pra toda a nossa audiência, viu? Bom, pois é, a gente começa aqui com as ocorrências das últimas 24 horas, porque ontem uma mulher de 53 anos procurou aí a terceira delegacia de Polícia Civil pra denunciar aí o ex-marido e também a tia por furto, viu? Esse fato aí aconteceu aqui no condomínio Cleide Maria, aqui em Trasagoso. Atualmente essa mulher, ela mora sozinha, Ana, e por diversas vezes a tia, junto com o ex-marido, eles vão aí até a casa dessa mulher e furtam aí alimentos, viu? Em depoimento, ela disse que durante os furtos, né, ela também é agredida aí, tanto pelo ex-marido e também pela tia, viu? A mulher de 53 anos possui dificuldades aí na fala, né? E ela é abusada aí constantemente pela tia e também pelo ex-marido. A vítima relatou ainda que tem uma terceira pessoa que se aproveita, Ana, de toda a situação e vai lá... ...toda aí, viu? Obrigado. Obrigado.